Ele foi morto a tiros no bairro Chapada, lá na cidade de Alfenas. Bota no ar. A vítima tem 47 anos. Segundo o corpo de bombeiros, o homem foi encontrado caído com duas perfurações. Uma no punho direito e outra no peito. Os militares ainda tentaram fazer uma manobra de ressuscitação, já que a vítima estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele foi levado até o hospital Alzira Velano, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia militar recebeu informações, através de testemunhas e denúncias, sobre a forma como ocorreu o crime. Também versões que apontam as supostas motivações. Essas informações foram compartilhadas com as equipes da polícia civil, que estão à frente das investigações. Homem, amor, tá tiros lá em Alfenas, é. É o ser humano fazendo essas barbaridades, né? É o ser humano tirando a vida do outro ser humano.